Oi! Hoje eu vou tirar todas as dúvidas que eu mais recebo sobre o AliExpress. Então se você é dessas que tem muita dúvida no AliExpress, se você é dessas que ama fazer comprinhas, se você é dessa que gosta do meu canal, você vai agora, nesse exato momento, clicar em gostei aqui embaixo do vídeo. E não vem dizer que tá com preguiça de fazer login, porque eu não quero nem saber. Dá joinha aqui embaixo que vai deixar aqui infeliz. Eu imagino que a primeira coisa que vocês realmente precisam saber no AliExpress é como comprar. E pra comprar, é lógico, você vai ter que criar uma conta no AliExpress. Você pode entrar no site ou você pode baixar o aplicativo no teu celular. Pra criar a conta, você vai ter que colocar todos os itens que eles pedem. Nome, CPF, não sei o que, não sei o que. E lógico, o seu endereço. Tome muito cuidado pra colocar o endereço de vocês certinho no site. Se o vendedor entregar pro endereço que não era pra ser entregue, você vai ter uma dor de cabeça tão grande. Tão grande, que você não tem noção. Você vai ter que entrar em contato com o vendedor, confessar a cagada que você fez. Vocês vão ter que negociar se você vai esperar a compra ir, a compra voltar, pra ele reenviar pra você. Ou se ele vai devolver o seu dinheiro de volta. Preste bastante atenção no endereço que você vai colocar. Você compra no cartão ou no boleto? Essa é a pergunta que mais me fazem desde que eu comecei a gravar vídeo de comprinha no AliExpress. Se eu não me engano, a primeira compra tem que ser no cartão. E só depois disso você vai poder comprar no boleto. Eu não sei, pelo menos na época que eu criei minha conta, na época que eu precisava comprar, era assim. Mas hoje em dia eu só compro no boleto. E a resposta é bem simples. É mais barato. Quando você compra no AliExpress, ou você faz qualquer compra em qualquer site da China, tem uma taxa chamada IOF. Que é Imposto sobre Operações Financeiras. Que é o imposto que a gente paga toda vez que a gente compra qualquer coisa. No cartão de crédito, a taxa de IOF é de 6,38% do valor da sua compra. E quando você compra no boleto, o valor do IOF é só de 0,38%. Então vamos fazer um cálculo no meu quadro. Com o espaço que tem, né? Porque a gente pede para os amigos escreverem alguma coisa, eles escrevem no quadro inteiro. Né, Léo? Ok. Então digamos que eu fiz uma compra no AliExpress de 50 dólares. No cartão. Você vai somar com a taxa de IOF, que é de 6,38%, que vai dar 3,19 dólares. Se eu fizer essa mesma compra no boleto, a taxa de 0,38% vai dar só 19 cents. Digamos que eu comprei no dia 17. E no dia 17, o dólar estava 4 reais. Então é isso que eu vou pagar no boleto, porque eu comprei no dia 17, ele gerou o boleto com a cotação do dólar do dia 17. Deu para entender? Eu estou meio confuso. Sendo assim, eu vou pagar em reais, R$212,76. E no boleto vai ficar só R$200,76. Então aqui você já economizou R$12,00. Êêêê! Porém, entretanto, o valor que vai ser cobrado do seu cartão não é o do dia 17. O valor do dólar que vai valer vai ser no dia que fechar a sua fatura do cartão. Digamos que a sua fatura do cartão vai virar só no dia 15 do próximo mês. E nesse dia, o dólar está R$4,75. Sendo assim, você vai pagar na sua compra, que seria R$200,76 no boleto, R$252,66. E é por isso que eu compro no boleto. Que? Eu fiz uma compra cinco meses atrás e até agora nada. O que eu faço? Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. A joelha e chora. Oi! A joelha e chora. Toda vez que você faz uma compra, ela fica lá no teu portalzinho, certo? No portalzinho, você consegue acompanhar tudo sobre a sua compra. Quanto você pagou. O código de rastreio pra você rastrear onde está o seu pedido. Geralmente funciona. Às vezes não. Depende do código. O contato do vendedor. O ID do pedido. Nome da loja. Data e a hora que você fez a compra. E o status do seu pedido. Que pode ser aguardando envio, aguardando entrega, entregue. Consegue acompanhar tudo sobre a sua compra. Quanto você pagou. O código de rastreio pra você rastrear onde está o seu pedido. Geralmente funciona. Às vezes não. Depende do código. O contato do vendedor. O ID do pedido. Nome da loja. Data e a hora que você fez a compra. E o status do seu pedido. Que pode ser aguardando envio, aguardando entrega, entregue, concluído. Embaixo desse aguardando entrega vai ter o Buyer Protection Time. Que é o tempo de proteção que o comprador tem do item. E vai dizer quantos dias você tem de proteção. Geralmente quando você compra, você ganha uns 100 dias. 100 e pouquinho, 90 dias de proteção. Depende do vendedor. Como o nome já diz. Esse é o seu tempo de proteção. Se esse tempo acabar. Já era. Porque assim. Você recebe no seu e-mail. Dizendo o teu tempo de proteção para o item tal está acabando. E o que a gente faz? Entra por aqui e sai por aqui. A gente fala. Spam. É spam. E daí ninguém lê o e-mail. Eu sei porque eu faço isso. E o que o Aliexpress e o vendedor entendem? Como já deu o tempo de proteção. E ela não reclamou. Ela não falou nada. Então está tudo certo. Entendeu? Só que aqui no Brasil não é fácil, gente. Demora para chegar as compras. E às vezes demora mais do que o tempo de proteção que eles dão. Então o que você tem que fazer? Acompanhar esse tempo. Quando você vê que está faltando. Falta o que? 10 dias para acabar. Você já vai entrar aqui em contato com o vendedor. Nessa página de contato com o vendedor. Você vai dizer com o seu ótimo inglês. Ou com o seu Google Translator. Hello! Hello! I want to give... Give me more... Time of protection, motherfucker. Não, não, não. Apaga essa parte. Apaga essa parte. Aí o vendedor vai ler essa mensagem. E ele vai aumentar o seu tempo de proteção. Você pode fazer isso quando você quiser. O importante é que enquanto o seu produto não está na sua mão. Certinho, bonitinho. É importante que você esteja lá com o tempo de proteção aberto ainda. Ele não pode acabar. Você acabou? Já era. E aí se o vendedor está fazendo com o doce. Se o vendedor já não quer mais aumentar o seu tempo. Se ele já nem está lendo suas mensagens. Se você já aumentou o tempo umas 5 vezes. Já faz 5 meses que você está com o produto lá e não chegou. Aí você vem aqui em abrir disputa. E vai ter várias opções. Por quê? Porque veio quebrado? Porque veio estragado? Porque não veio? E você vai colocar os seus motivos aí. E aí você com o vendedor. Ou ele vai devolver o teu dinheiro. Ou ele vai enviar outro. Você, o vendedor e o AliExpress vão entrar num consenso e terminar tudo na paz. Como não sofrer expectativa versus realidade? Como não receber gato por lebre? Como não ser enganado? Como não jogar dinheiro fora? Todo mundo compra coisa cagada no AliExpress uma vez na vida. É normal. São muitos vendedores. O AliExpress é tipo um mercado livre assim. Então eu posso vender essa camisa. Minha amiga invejosa pode vender a mesma camisa. Só que foi eu que fiz a camisa. Eu sei o material que eu usei. Ela vai usar a mesma foto minha. E vai colocar uma opa bem mais nada a ver assim. E aí que entra a realidade da expectativa. Porque tem muito vendedor vendendo as mesmas coisas. Umas são melhores. E outras obviamente são piores. Porque claro. Se eu vou vender a minha por 10 reais. E a minha amiga quer concorrer comigo. Porque ela é desgraçada. E ela quer cobrar 5 reais. É lógico que a qualidade da minha vai ser bem superior a dela. Porque é o dobro do preço. Então a primeira coisa pra você não ser feita de trouxa é. Se a esmola é demais. O santo desconfia. Se o item é muito barato. Você tem que desconfiar. Tudo no AliExpress é barato. É barato. Mas se você vai comprar uma camiseta por 30 centos. Hum! Pode ser que venha bom. Mas 80% de chance de vir cagado. Outra coisa que você tem que olhar bem. São as qualificações tanto do vendedor. Quanto do produto. Então você vai vir aqui em cima. E vai estar nome da loja. E também vai estar a avaliação dele. A avaliação da loja em si. E você pode ver se o vendedor é um vendedor novo. Se é um vendedor de antigo. Se é um vendedor de nome. Ou se não é. E você vai vir aqui. E vai ver a nota do produto. E a quantidade de votos. Porque também não adianta. Uma pessoa só comprou. Uma pessoa disse que tá de boa. Tá tranquilo. Tá favorável. Isso não quer dizer que o produto seja confiável. Então quanto mais pessoas compraram. Menos chances você tem de se perrar. Então primeiro você olha. E se você ver que todas as fotos são. São de fotógrafo. Assim não tem nenhuma foto. Algum cabide. Alguma coisa assim. Já desconfie. E aí você vai clicar nessas estrelinhas aqui ó. E aí você pode ver os comentários ó. Bom atendimento aos clientes. Não sei o que. Pessoal gostando. Curtindo. Não sei o que. Você vai ver o comentário. Mas pra mim o que mais importa. É as fotos. Então. Viva as pessoas que colocam foto na anúncia. Continue assim. Obrigada. Obrigada. Vem aqui no com imagens ó. E vai aparecer só os que tem imagem. Aí você vem aqui. E vai olhando ó. Você vê a foto do produto que a pessoa recebeu. Porque aqui você consegue ver certinho. Sem aquele glamour das edições de fotos. Sem aquela perfeição da foto do anúncio. Aqui você vê realmente o produto. Como ele vai chegar na sua casa. Então eu só confio. E só compro coisas. Que eu consigo ver a foto. Pelas avaliações. Ah. Mas não tem. Procura outro. Porque vai ter outro igualzinho. Vai ter uns 20 igualzinho teu. Então não se preocupe. Esse não é o único anúncio que vende esse negócio no AliExpress. Como saber qual o tamanho de roupa vai servir em mim? Como saber qual sapato eu devo comprar? Uma coisa que é fato. É que se você usa pé aqui no Brasil. E você comprar um pé na China. Aquilo lá não vai entrar nem na sua perna. É bem provável. Eu por exemplo. Eu uso M aqui. E lá é o L. Fica apertado pra mim. Então eu tenho que pensar no XL pra cima. Mas não tem uma regra. As vezes eu comprar um M lá. Vai dar certo o M. As vezes eu compro o XL e vem gigantesco. Então qual que é o segredo pra você não errar? Não tenha preguiça. Eu faço o seguinte. Eu crio um bloco de notas. Não tenho nem uma fita pra mostrar pra vocês. Mas eu tiro medida de tudo. Tiro medida do meu ombro. Tiro medida do meu braço. Tiro medida do comprimento do meu braço. Tudo isso importa quando você for comprar alguma coisa mal comprida. Tiro medida do busto. Tiro medida da cintura. Da barriga. Do quadril. Das pernas. Daqui. Até uma região que você acha que seja o mínimo do vestido que você pode usar. Então, ah, eu gosto de vestido que seja um palmo acima do joelho. Porque eu não gosto muito de vestido muito comprido. É importante você ter essa nota. Porque também tem muita pegadinha de vestido que você acha lindo. Que tá no joelho da modelo e chega. É quase uma camiseta. Tiro medida de tudo. Tudo mesmo. Tudo, 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 tudo. Você vai colocar no seu bloco de notas as suas medidas. Cintura. Não sei o que lá. Quantos centímetros. Se você manja dos paranauí e dos ingleses, você vai colocar a tradução. Se você manja, também vai lá. Faz o seu negocinho. Se você não entende de inglês, você vai pegar, tipo, cintura. Vai colocar no Google Tradutor. E vai escrever do ladinho do seu bloco de medidas. Cintura e a palavra em inglês e cintura. Quadril e não sei o que. Coloca todos os nomezinhos em inglês também. Aí, quando você for comprar alguma coisa na internet, você entra lá na descrição do anúncio. Eles têm uma tabelinha com todas as medidas, de acordo com todos os tamanhos. Você vai comparar qual delas. Se o XL se encaixa mais nas suas medidas. Se o L se encaixa mais nas suas medidas. Se o P encaixa mais nas suas medidas. E aí, você vai comprar e provavelmente vai vir certinho do tamanho que você queria. Tcharam! E o tamanho de sapato é muito simples também. Geralmente, embaixo de qualquer sapato que você tenha, vai ter BRA, alguma coisa assim. E o seu número, que é o que você realmente escolhe pra comprar um sapato. Tipo, 37 vai estar o número do Brasil. Aí, vai estar o S, que vai estar... 37 é 8,5 ou 9. E também vai ter o Europa. Então, embaixo do teu chinelo, você já sabe qual que é o seu número. Fui taxada e agora? Paga, ué! Uou! Como saber quando você vai ser taxada? Você não sabe. Dizem que sapatos, bolsas e perfumes têm mais chances de ser taxada. Mas não é uma regra porque já fui taxada em sapatos, mas já chegaram muitos sapatos que eu não fui taxada. E também eu já fui taxada em um único pincel. Já fui taxada em uma palheta de plástico. Vazia! Mas perfume, eu fui taxada em todos que eu comprei. Dois. Grande experiência com perfume. E aí, eu falo no vídeo que eu fui taxada em um único pincel e vem um monte de gente dizendo... E aí, você pode reclamar quando é taxada em algo de menos de 50 dólares, sabia? Primeiro, tu acha mesmo que eu não tenho nada pra fazer da minha vida? Pra ir lá me enfiar nesse mundo de burocracia e acabar gastando mais tempo e dinheiro do que eu tinha gastado na taxa? Ainda mais quando eu tô errada. Como assim errada? Esse lance que todo mundo fala de 50 dólares... Primeiro que os 50 dólares é o valor do item, mais a taxa de envio também. Também conta. Essa medida, sim, é de pessoa física pra pessoa física. Isto é, eu, Kim, que não tem uma empresa, vou mandar pra você, fulana que não tem uma empresa. O que geralmente é conhecido como gift, presentes. Como alguns chineses já são safos, né? Já manjam dos paranauê. Eles já mandam pra você como pessoa física. Assim, eles facilitam que o produto chegue na sua casa sem que você tenha que pagar imposto. Mas aí, mesmo assim, se o produto é parado na Receita Federal, eles têm todo o direito de questionar se realmente é verdade. Será que é de pessoa física pra pessoa física? Isso aqui tá com cara de comprinha, hein? É aí que você vai ter que ir lá comprovar que você realmente ganhou aquilo que realmente não foi uma transação comercial. E saiba que entregar documentos falsos em uma revisão da Receita Federal pode gerar muita dor de cabeça. Quando você compra alguma coisa de outro país, você faz uma importação, você tá dando esse dinheiro pra China. E você não está dando pra sua pátria amada, que é o Brasil. Por isso, você é obrigado a pagar esse imposto pro governo pra equilibrar o comércio interno. Mas é claro que a gente sabe que isso é uma desculpa. Baixar imposto sobre produtos nacionais, ninguém quer. Se vai resolver problema cobrando mais arrecadação, né? Por que que vai diminuir? Mas saiba que comprando de empresas lá de fora, não interessa a 5 dólares, não interessa a 50 dólares, não interessa a 200 dólares. Vai pagar imposto sim! E esse imposto é só pra você ter o direito de utilizar o seu produto. Porque se você for revender... Ah, minha filha aí, o buraco é mais embaixo. Por que que os encomendos demoram tanto? Por que eu não vou de teleportado lá pra minha casa? Vocês sabem que os chineses são rapidinho. Eles mandam um produto bem rápido na maioria das vezes. Então não chegue lá xingando o China de tudo, porque ele não tem culpa. A culpa é de quem? Do governo! Segundo o governo, toda essa demora é porque não tem muitos funcionários. E isso piora milhão de vezes na época de Natal, porque daí todo mundo quer comprar presente pra família toda. Todo mundo quer pagar de ricão, mas tá comprando na China. E aí eles não dão conta de revisar tudo isso, de ver se a gente tá fazendo picaretagem ou não. Essa desculpa é meio suspeita, né? Vamos combinar. Se eles contratassem mais funcionários, mais itens seriam revisados? Mais taxa seria cobrada? Mais dinheiro seria arrecadado? Então assim, pessoalmente, eu acho que toda essa demora é só pra desmotivar a gente. Pra gente ficar, ai, mas será que eu vou comprar? Vai demorar três meses pra chegar? Hum, acho que eu vou comprar aqui mesmo. For cinco vezes mais caro, né? Por que não? Tanto que se você compra um produto via expressa, que é tipo um Sedex 10, ele chega bem rapidão, mas aí é 100% de chance que você vai ser taxada. Mas Kim, a empresa me mandou com um presente. Se eu não paguei nada, por que eu fui taxada? Se 50% de zero é zero? E é 50% do valor do produto que eles fazem na taxa? Por lei, a receita tem que usar uma tabelinha com os valores base daquilo. Então eles sabem mais ou menos quanto custa um pincel, sabem mais ou menos quanto custa um sapato. E em cima do valor da tabela deles, eles vão taxar você. Então quando eles acham o valor meio suspeito, ou quando é presente, ou quando eles acham esse valor muito baixo, pra ser verdade, eles usam a tabelinha deles. Com preços atualizados do Brasil. Tudo bem que na maioria das vezes parece que essa tabela foi tirada de lojas de aeroporto, porque puta que pariu, como é cara. Vai ter 100 noção lá longe. Uh, acho que eu falei demais. Tentei responder o máximo de dúvida possível pra vocês hoje. É claro que se sobrar mais dúvidas, vão perguntando embaixo, porque quem sabe não saia um vídeo número 2 esse. Espero ter ajudado. É isso aí, tchau! Tchau!